Música Olá, um projeto desenvolvido por uma aluna do curso do Mestrado Profissional em Saúde Materno e Infantil da UFN vai ajudar o município da fronteira oeste a qualificar a atenção às mulheres gestantes. O Universo Acadêmico também mostra as novidades sobre a matriz curricular dos cursos de graduação da UFN para o ano de 2019, o encontro que debateu a situação dos alunos negros no Brasil e as atividades do Fórum Integrado de Ensino. Um projeto integrador com estratégias interdisciplinares altera a matriz curricular dos 34 cursos de graduação da Universidade Franciscana. Todas as mudanças foram aprovadas pelo Conselho Universitário da UFN e entram em vigor no primeiro semestre de 2019. Para que a comunidade acadêmica e quem vai ingressar nos próximos anos na Universidade Franciscana entendam melhor esse processo, nós vamos conversar agora com a pró-reitora acadêmica, professora Vanilde Bizoim, e também com o coordenador do curso de Filosofia da UFN, professor Marcos Alexandre Alves. Sejam muito bem-vindos, agradeço desde já vocês terem aceito o convite do Universo Acadêmico para estarem aqui para falar sobre esse assunto. Vou pedir licença para vocês, vou me sentar aqui, para a gente justamente conversar sobre esse assunto. Começo com a pró-reitora Vanilde. A ideia dessa mudança curricular é justamente aproximar conteúdos parecidos e de certa forma também transformá-los cada vez mais de uma maneira atrativa ao estudante universitário, professora? Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de discutirmos esse assunto, que está tomando conta de toda a instituição, trabalho em equipe. Nós que agradecemos. E a ideia desse trabalho, Jarreta, ela começou nos fazendo a seguinte pergunta. A tendência da educação contemporânea hoje, as tendências de modo geral, elas trabalham em ambientes de colaboração, elas trabalham de forma integrada, de forma interdisciplinar. E uma análise dos nossos cursos de graduação fez com que a gente percebesse que muitos cursos têm oportunidade de trabalhar de forma integrada, mas eles estavam em turnos diferentes, em espaços diferentes. Então, nós precisávamos dar um passo para que isso fosse oportunizado, uma maior integração entre todos os cursos. E aí a reitoria, então, decidiu que no ano de 2018 nós iríamos fazer um estudo de todos os cursos de graduação, todos os projetos pedagógicos dos cursos estão sendo revistos, levando em consideração esses aspectos da colaboração e da integração entre todos os cursos. Há uma série de vantagens nisso, que a gente pode depois também transcorrer e explicitar, mas o motivo principal foi esse, quer dizer, se nós queremos um ensino contextualizado, um ensino de qualidade interdisciplinar, nós precisamos que esses cursos tenham oportunidade de se encontrar nos mesmos espaços, nos mesmos momentos. Muito interessante essa ideia. Professor Marcos, o senhor, na verdade, representou em todo esse processo, né, todos os coordenadores de curso, né, cada coordenador de curso teve também essa capacidade, essa, eu diria assim, essa sensibilidade de observar o que poderia mudar no currículo de cada curso de graduação. E o senhor nesse papel todo, né, adquiriu o papel de ser um representante de todos esses coordenadores. E aí a gente tem três eixos temáticos, né, para facilitar esse novo sistema de trabalho. É uma transformação didática, relação universidade-escola e adaptação dos alunos, onde, de certa forma, a missão, professor Marcos, é compreender e agir sobre problemas da sociedade a partir desses novos conteúdos que serão repassados na graduação, nas graduações, perdão? Isso. Eu também quero agradecer o convite e dizer que esta é uma oportunidade para a gente publicizar, né, mostrar para a sociedade também o excelente trabalho que foi desenvolvido, mais especificamente, no último ano. Antes de entrar propriamente nessa tua questão, eu queria fazer também uma parte em relação à nossa percepção. Cada vez mais a gente percebe que há uma inadequação. Uma inadequação em relação a quê? Aos problemas, né, sociais, políticos, culturais, profissionais, que se apresentam diante de nós como algo sempre, cada vez mais, complexos, né? E nós, muitas vezes, como observou a professora Vanilde, na academia ou nos nossos cursos, ainda estamos trabalhando de um modo fragmentário. Então, qual é essa inadequação? Problemas cada vez mais complexos, amplos, que exigem um posicionamento interdisciplinar e, no entanto, o ensino, né, muitas vezes é um ensino centrado em torno de questões específicas, disciplinares. Então, levando em conta exatamente essa demanda da própria sociedade, é que nós ousamos, né, redimensionar toda a estrutura, principalmente aqui eu falo em nome dos coordenadores dos cursos de licenciatura. Sim, o senhor, de certa forma, está se referindo àquela questão de que, muitas vezes, a gente tem na sociedade lá, a cobrança da sociedade em termos práticos, mas, muitas vezes, aqui na graduação, nós temos excelentes alunos, mas apenas na teoria? Exato. Então, é nesse sentido que nos atentam a, sobretudo, as diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura, formação de professores. No primeiro momento, assim, é muito interessante o que está sendo proposto, ou seja, dar conta de um tipo de demanda formativa que leve em conta não só teoria e prática, não só o que e como ensinar. Por mais que a gente tenha a importância dos conteúdos, por mais que as nossas metodologias sejam ativas, hoje nós temos que levar em conta uma outra realidade, que é o quê? As tecnologias que estão aí e que nós temos que também, de algum modo, utilizá-las no ensino. Sim. Segundo aspecto que eu queria destacar, os nossos cursos todos foram pensados no sentido, assim, de fornecer uma sólida formação teórico-prática e interdisciplinar, isso que a professora Vanilge colocou, no sentido de que, de fato, se os problemas são complexos, se as exigências da sociedade são cada vez mais complexas, eu não posso atuar isoladamente. Nós precisamos trabalhar colaborativamente e de modo interdisciplinar. interdisciplinar. Também, assim, o trabalho coletivo, como eu havia dito, né, não é um trabalho de um coordenador, não é um trabalho de um professor, é um trabalho de todos os coordenadores, de todos os núcleos, de todos os colegiados, dos cursos de licenciatura e também dos próprios professores. Porque, do contrário, a gente faria uma mudança tão somente programática, que é fácil de fazer, né, professora Vanilge, é muito fácil fazer uma mudança programática, um programa, um projeto pedagógico, mas nós estamos investindo também em uma mudança paradigmática. Ou seja, o modo como o nosso professor e nós mesmos pensamos, o modo como nós nos portamos diante, hoje, do ensino e do processo de aprendizagem. Que é algo dinâmico, que é algo que exige uma nova postura. Daí, professor, então, a questão da transformação didática, da relação à universidade-escola e também da adaptação dos alunos. Sim, a transformação didática, que eu vejo, ela leva em conta exatamente isso que eu disse antes. Não diz respeito só ao como e o que ensinar, nós temos que levar em conta também as novas tecnologias que estão aí, de comunicação e informação. A relação universidade-escola é aquela questão da prática, dos problemas que chegam da sociedade. Não só isso, Rogério, porque, veja, hoje mudou essa relação entre universidade e escola e a tendência é mudar cada vez mais. Nós víamos até recentemente um pouco essa relação verticalizada. Isso não serve só para pensar a relação universidade-escola, mas a relação universidade-comunidade também verticalizada. Nós estamos propondo aqui uma relação horizontal, no sentido de que nós temos muito a aprender com a escola. Nós temos muito a aprender com os nossos professores da educação básica. E eles têm muito a colaborar com o processo de formação dos novos professores. Então, essa relação, ela é muito mais ampla, no sentido de que nós não podemos mais nos colocar numa instância em que nós, na universidade, produzimos conhecimento, produzimos material didático e levamos para eles pronto. A construção tem que ser algo dinâmico e que leve a uma integração, porque é de lá que deve vir os nossos problemas. É de lá que surgem as demandas. É de lá que surgem, digamos assim, as necessidades que nós trabalhamos aqui na universidade de modo mais prático, escolhendo, elegendo teorias que nos deem um embasamento para tratar destas questões. Tudo bem. Olha só, é um trabalho que iniciou há mais ou menos um ano, né? Vocês vêm conversando, entre todos vocês, avaliando. Licenciatura, sim, no caso das licenciaturas, mais ou menos um ano. Sim. Mas no caso dos outros cursos, a gente, a partir da experiência adquirida na discussão dos cursos de licenciaturas, a gente estendeu isso para os demais cursos. Sim. E nós temos também uma mudança para a reitora organizacional. Em que sentido? Nós temos agora, a partir de 2019, um semestre letivo de 20 semanas, correto? Não mais de 17. A exclusão do sexto período à noite, principalmente para aqueles cursos que serão oferecidos no turno da noite. E, de certa forma, até da forma avaliativa por meio de notas. Essas são as... Eu colocaria, do ponto de vista, se eu me colocasse no lugar de um aluno, né? Eu acho que talvez aqui as grandes mudanças físicas, né? De todo esse processo. A mudança pedagógica nessa avaliação, nessa metodologia de pensar a sociedade aqui, de fato, aqui dentro. Mas uma mudança física nesse sentido, né? Ampliando em três semanas o semestre, excluindo o sexto período da noite e, principalmente, uma nova forma avaliativa. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Isso. Então, o que nos moveu a fazer também essas mudanças, além dessa nova concepção também de educação, foi essa questão da questão do muito aulismo. O aluno fica muito tempo na instituição assistindo a aula. E nós queríamos que esse aluno tivesse mais disponibilidade de transitar por todos os ambientes da instituição e aproveitar todos os momentos e eventos que a própria instituição oferece. Além disso, a questão do quinto período, do sexto período da noite, ela é extremamente cansativa e muito pouco proveitosa. Então, nós extinguimos isso e de que forma? Nós temos que cumprir a carga horária estabelecida pelo Ministério da Educação. A carga horária mínima de cada curso. E se nós ficássemos em 17 semanas, nós não teríamos praticamente férias. Então, nós estendemos o semestre letivo para 20 semanas. Isso nos dá uma certa facilidade do cumprimento da carga horária. E para isso, nós vamos mudar também o sistema de avaliação do aluno. Avaliação, sim. Então, o sistema de avaliação do aluno antigo, ele consiste no seguinte, duas avaliações parciais e depois uma avaliação final, que é chamado exame final de cada disciplina. E aí o aluno, se atingisse média 6, seria aprovado. Se não atingisse, seria reprovado. Essa é uma concepção, sim, do ponto de vista mais quantitativo. E a gente também, nós pensamos em qualificar a questão da avaliação. Então, nós extinguimos essa questão da prova final, mas criamos uma terceira nota, um terceiro registro de nota, na realidade, que seria, durante o semestre, três avaliações, três registros de notas, na realidade, que podem ser compostas dos mais diversos instrumentos de avaliação. E o aluno, ele seria recuperado ao longo do semestre. Então, as suas dificuldades, as suas fragilidades, ele teria oportunidade de recuperar na medida que o semestre está sendo... Em andamento. Em andamento. Bom, com isso, não quer dizer que nós não tenhamos mais exame. Eu quero também frisar sobre isso. Cada professor vai estabelecer com os seus alunos a forma de avaliar. E o que nós estamos, assim, aconselhando é que seja de forma processual, que seja na medida do avanço da complexidade da própria disciplina. Sim. Quando se coloca isso, na verdade, não é aquele embate final entre a nota do aluno da prova. Não, não é nada disso. Isso vai permanecer. Mas há também algum conteúdo, de certa forma, subjetivo em termos de atuação, de comportamento do aluno. Isso também vai passar a ser influenciado. É uma avaliação não mais apenas quantitativa do quanto o aluno consegue responder em uma prova, mas também olhando atitudes, valores, comportamentos, etc., que são exigidas. Todas as habilidades e competências que são exigidas hoje para a formação de cada profissional da sua área. Sim. Quero perguntar para o professor Marcos, que é coordenador do curso de filosofia, mas agora como professor lá do curso de filosofia também coordenador. Isso é bom para o professor também ter outras metodologias avaliativas do aluno universitário? Sem dúvida. É muito fácil fazer uma avaliação quantitativa. O difícil é você avaliar realmente valores, princípios, compreensão de um dado problema, resolução de problemas, a possibilidade de tomar decisões, fazer escolhas. Isso é muito difícil, mas um professor que, de algum modo, ele está inserido e acompanha a turma, ele tem condições de avaliar o poder de comunicação, de compreensão, a leitura, a participação nas atividades. Tudo isso, acho que todos esses elementos são importantes de serem avaliados. Como a professora Vanilde diz, é algo processual, não é algo que se restringe a uma única avaliação. A gente vai manter as três avaliações, podem ser inclusive provas, sem problemas, mas a recuperação, talvez, a possibilidade de você lidar com as questões que, às vezes, não foram dadas conta, pode acontecer durante as aulas, não necessariamente jogar... Não deixar lá no final do semestre, para chamar aquele aluno e dizer, olha, tua nota foi insuficiente e tudo mais, nós precisamos fazer mais um trabalho, por exemplo. Não, ao longo do semestre ele já vai receber esse acompanhamento. Ele vai recebendo o acompanhamento paralelo e isso é interessante porque nós aqui estamos lidando com algo no campo teórico que é aquilo que muitos autores estão discutindo, que é a questão de uma pedagogia do erro também. Claro, a gente não reforça uma pedagogia do erro simplesmente para ficar no erro, mas porque nós queremos retificar o erro e a melhor forma de retificar um erro é algo imediato, é algo posterior a uma avaliação, posterior a um trabalho, você apontar, os elementos que não ficaram claros, algo que precisa ser revisado e assim por diante. Sim, eu tenho aqui anotado em relação aos cursos, os cursos de licenciatura, por exemplo, filosofia, geografia, história, matemática, letras, português, inglês e pedagogia, as principais mudanças, articular o conhecimento gerado em sala de aula diretamente nas escolas de ensino fundamental e médio, aqui em Santa Maria, uma atuação direta. Ciências tecnológicas, arquitetura, por exemplo, aumentar o caráter de extensão atuando em iniciativas públicas e também em empresas privadas. O design de moda e o design serão redirecionados, por exemplo, para o turno da tarde, com relações em que o design seja símbolo de uma transformação social cada vez mais dinâmica. Se a gente pegar esses dois grupos assim, são mudanças assim e que evidentemente, não só por meio da UFN, da UFN TV, mas pelo site da UFN, enfim, os conteúdos que vão aparecer em seguida, os alunos que virem a ingressar na universidade vão ficar sabendo disso também, né, pró-reitora? Vão porque nós vamos, a partir agora do segundo semestre, construir o projeto pedagógico de acordo com essas diretrizes, com esses princípios que nós estabelecemos e isso vai ficar disponível inclusive na rede. Agora, a gente sabe que toda essa mudança gera uma mudança no professor também, né, e a gente vai ter que investir bastante, né, professor Marcos, na questão da capacitação desse professor nesse novo momento da instituição, porque é uma mudança de concepção, de um olhar da educação, não mais aquele olhar disciplinar, cada um na sua casinha, mas agora num olhar colaborativo, integrador, que vai implicar inclusive, Rogério, numa mudança da configuração do espaço físico. Nós não teremos mais uma sala de aula, como nós entendemos hoje, como nós vemos hoje, mas elas serão ambientes de colaboração, ambientes colaborativos, com tecnologias interagindo com os estudantes e professores em tempo real, né, e isso requer capacitações, capacitações dos profissionais que vão fazer esse dia a dia. Algo bem interessante. Nas engenharias, por exemplo, se a gente for citar, professor Marcos, algumas mudanças, engenharia ambiental e sanitária, química, biomédica e de materiais, os cursos de engenharia, por exemplo, eles vão ser destinados ao turno da manhã e o foco vai ser apresentar a função do engenheiro, né, ligado às necessidades atuais de mercado e de desenvolvimento humano. Sistemas de informação, ciências da computação e jogos digitais, né, e temos aqui o curso Caçula, da UFN, compartilhamento de atividades intensificado e a ideia vai ser promover já durante o curso a criação de ensino aplicado em produtos e serviços de tecnologia. É muita mudança. E deu bastante trabalho para vocês isso, hein? Muito. Muito trabalho. Muito trabalho. A pró-reitoria, que era de gradação, agora é pró-reitoria acadêmica, nós trabalhamos intensamente, toda a equipe, assessorando, participando de reuniões, redirecionando algumas discussões, mas eu posso, sim, dar um testemunho aqui, Rogério. Nós temos uma equipe gestora que é encantadora. Assim, a mensagem por parte dos coordenadores, de todos os núcleos docentes estruturantes que trabalharam em todas as áreas, eles entenderam muito bem a mensagem e incorporaram o princípio norteador dessas mudanças. Sim. Fica mais fácil de trabalhar com elogio assim também, né, professor Marcos? Sem dúvida. Mas foi um trabalho muito bem feito. Mas o que eu destaco, assim, em especial na matriz curricular, ou na nova matriz curricular dos cursos de licenciatura, é essa integração curricular. Nós temos hoje três núcleos. Um núcleo de formação geral e pedagógica, né, que é composto por um conjunto de disciplinas, disciplinas pedagógicas, como eu disse, né, e disciplinas mais ligadas a um âmbito institucional, que serão oferecidas no mesmo horário, para todos os alunos dos cursos de licenciatura. Isso integra, de fato, isso torna o processo colaborativo, interativo, né, tanto na proposição de projetos de pesquisa, de extensão, elaboração de materiais e assim por diante. O núcleo integrador, nós temos uma disciplina chamada projeto integrador do início ao fim, né, dos cursos de licenciatura. Nesse ambiente, nesse espaço, né, tempo, nós temos uma, a intenção de promover um debate interdisciplinar acerca de todos aqueles conteúdos desenvolvidos especificamente em cada disciplina por semestre, né, elaborando projeto, elaborando ações, elaborando a proposição de, claro, observando sempre o andamento dos semestres e a complexidade cada vez dos assuntos, dos conteúdos e também da evolução do próprio estudante. E, num terceiro momento, o núcleo específico, né, então são três núcleos, o núcleo de formação pedagógico, o núcleo integrador, onde, de fato, a interdisciplinaridade irá acontecer, por meio de projetos, ações, voltadas sempre para a integração entre teoria e prática, né, e o núcleo específico vai ter que interagir com o núcleo pedagógico dentro desse seminário. Então, é uma forma muito interessante de se trabalhar, como a professora Vanilde colocou, é um desafio, sem dúvida, mas eu acredito, assim, como nós debatemos, como nós construímos juntos há um ano esse projeto, a maioria dos professores, eu diria quase todos os professores, entenderam a sistemática, entenderam a proposta e já estão imbuídos desta ideia. Então, nós não teremos, a meu juízo, não teremos grandes dificuldades na implementação. Sim, basta ver... Para completar isso, o que o aluno ganha com essa integração que nós estamos promovendo? Por exemplo, nas engenharias ou mesmo nas licenciaturas, a forma como o professor Marcos acabou de estruturar, o aluno pode concluir um curso e um ano e meio depois ele pode concluir um outro curso. Da mesma área, digamos assim. Da mesma área, pela proximidade que nós temos entre todos os cursos. Isso hoje levaria mais ou menos quanto tempo? Em torno de... ele concluiria um curso e se ele quisesse concluir outro, ele levaria dois anos, dois anos e meio, mais? Não, mais, muito mais. Até mais. Até mais. Por exemplo, os cursos de engenharia são cinco anos. Sim. Então, se você fizer um, você, no mínimo, levaria mais quatro. Com um ano e meio, hoje, você, a partir dessa nova proposta, você consegue concluir dois cursos de engenharia. Então, em seis anos, diríamos assim, sete anos... O aluno vai ter duas e não uma, ao invés de uma graduação. Isso é um diferencial no mercado, com certeza, né? Da mesma forma, as licenciaturas. Então, as licenciaturas, até menos tempo, né, professor? E, com isso, você se torna um profissional que poderá ser muito melhor requisitada no mercado de trabalho. E, no caso das licenciaturas, essa matriz que nós estamos estruturando, além de proporcionar uma segunda licenciatura, também vai ser utilizada, em grande medida, para estruturar os nossos cursos na modalidade EAD. Nós já estamos trabalhando com dois cursos, né, professora Valente? Exatamente. Pedagogia e Geografia, nessa modalidade. Então, a gente estruturou de um modo que, tanto o presencial quanto o EAD, tenham a mesma estrutura. E que facilite também a obtenção, também, de uma segunda licenciatura. E, para nós, não importa se é no formato EAD, na modalidade EAD ou presencial. Então, isso é muito interessante. E uma outra questão que eu vejo, assim, vantagem para o aluno, hoje, por exemplo, se você faz uma disciplina optativa num curso, ele tem um determinado código. Depois, ele vai para o outro curso, ele tem que pedir o registro dessa disciplina. As disciplinas, agora, elas serão todas elas institucionais, com códigos institucionais. Então, o aluno, ele pode circular entre os diferentes cursos, especialmente na parte mais flexível do currículo, que são as disciplinas optativas, ou as atividades curriculares complementares, mas ele terá isso registrado de forma imediata. Sem necessidade de fazer um pedido junto à Secretaria Acadêmica para fazer o registro no seu histórico escolar. É uma agilidade. É uma agilidade. É um dos objetivos disso. E tem um elemento interessante, né, professor Avanilde? Porque, assim, se eu faço uma disciplina optativa em outro curso, e eu peço o aproveitamento, eu faço a equivalência. E, muitas vezes, se eu faço a disciplina em outro curso, eu gostaria que no meu currículo, no meu currículo, no meu histórico escolar, aparecesse a disciplina que eu cursei. Sim. E, no entanto, isso não acontece hoje, em função da estrutura. Sim. Mas eu também queria só rapidamente mencionar um outro aspecto com relação a essa flexibilização que a professora Avanilde está colocando, modernização e atualização dos nossos cursos de licenciatura, porque nós também estamos olhando para duas coisas, Rogério. A gente falou muito da educação básica. Nós estamos muito atentos e preocupados com essa relação. Mas também pensamos um projeto pedagógico voltado para a pós-graduação, que nós temos nas licenciaturas dois grandes cursos, um programa de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, ensino de ciências e matemática, dirigido especificamente para quem? Para os cursos de pedagogia e matemática. Mas nós temos também um outro mestrado em ensino de humanidades e linguagem. Sim. Filosofia, geografia, história, pedagogia e etc. Então a gente criou uma estrutura também curricular, olhando não só para a educação básica, mas também para a pós-graduação. Para essa questão da pós-graduação no segundo momento. Nosso tempo está acabando. Eu tenho certeza de que esse assunto vai voltar, vai ser muito recorrente ao longo, principalmente do segundo semestre de 2018, aqui na UFN TV. Mas quero agradecer muito a presença de vocês aqui, a pró-reitora acadêmica, professora Vanilde Bizoim, muito obrigado pela participação aqui no Universo Acadêmico e também o coordenador do curso de Filosofia aqui da UFN, professor Marcos Alexandre Alves. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e tomara que todas essas mudanças de fato vinguem e tragam cada vez mais alunos aqui para a UFN. Obrigado e bom trabalho para vocês, pessoal. Nossa, eu agradeço. Obrigado. Olha só, o valor que a escola tem na hora de formar cidadãos foi um dos temas do Fórum Integrado de Ensino. A ideia da Universidade Franciscana com o evento também foi compartilhar as transformações e o desenvolvimento da educação na formação dos professores. Na palestra de abertura, os participantes ouviram sobre o tema que envolve o evento, um ensino mais humanizado. Para este psicólogo, quando a escola privilegia o diálogo, a partilha e a escuta, ela prioriza uma educação não de informação, mas de reflexão. Isso é importante porque não existe uma construção que não venha de dentro do ser humano, já que temos sentimentos, desejos e também sonhos. O primeiro passo é o acolhimento, é a escuta. É eu me colocar à disposição daquilo que está dentro do outro, a partir daquilo que o outro me diz. E a partir disso eu também posso trocar ideia daquilo que está dentro de mim, aquilo que eu penso. E a partir disso pode-se fazer uma troca, uma síntese e uma construção de um pensamento que possa auxiliar a vida de ambos e a vida dos demais. A proposta de discussão partiu do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática e pelo mestrado em ensino de humanidades e linguagens da UFN. Dez oficinas foram realizadas durante o fórum. Esta abordou a inserção da arte no ensino. Os resultados da poesia, do teatro, da música e da pintura em sala de aula foram relatados. Se percebe a vivência de um espírito de cooperação, a capacidade crítica, a capacidade de criar, reconstruir e a persistência. Necessário também, quando se trabalha com arte e ensino, muita disciplina, organização e isso traz riquezas pessoais e sociais. Então, eu penso que, diante da sociedade que hoje nós temos, a arte deve estar cada vez mais presente nos espaços escolares e as áreas do conhecimento, elas necessitam se entrelaçarem, se interligarem, ao quem diga interdisciplinarmente ou globalizadamente, para que nós consigamos expressar o que esses alunos têm e têm capacidade de expressar. Este outro momento falou do ensino da botânica de forma interativa. Se o propósito é despertar a atenção, os recursos multimídias devem ser usados como aliados. Foi o que discutiu a oficina Ensino com Tecnologias. A ferramenta trabalhada, por exemplo, disponibiliza conteúdo extra sobre determinado assunto, direto nos smartphones dos estudantes. A gente pode usar o celular para muitas coisas. A gente pode usar para comunicação, em primeiro lugar, comunicação entre os alunos, comunicação do aluno com o professor. A gente pode usar o celular para disponibilizar conteúdos didáticos. A gente pode disponibilizar o celular para eles acessarem vídeos, áudios e outros recursos multimídia. Enfim, a gente pode usar aplicativos específicos para as áreas, de matemática, de línguas, de letras. Enfim, tem uma infinidade de formas e eu acho que o professor tem que descobrir outras formas também. Ricardo é estudante de Biologia e veio de Santiago para participar da oficina. Ele já atua em algumas escolas do município e percebeu a importância da tecnologia para a futura profissão. Para a educação tem tudo a ganhar, né? Só que o que acontece é que tem professores ainda que têm aquele conhecimento mais, como é que eu vou dizer, da época deles em si, né? No caso, então, eles têm as normas deles, é o jeito deles e para eles se adequarem a essa nova tecnologia é uma coisa assim que para eles é estrondoso, é uma coisa que eles não querem aceitar. Ainda existe essa barreira, de fato, e a gente tenta ir contornando através de cursos, de seminários, enfim, né? Como é uma coisa muito nova, então o professor precisa explorar. Ele precisa explorar para conhecer novas formas também. O próprio mercado quer saber novas formas de explorar isso. A sociedade quer saber. E cabe ao professor experimentar formas novas na sala de aula. 130 professores dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas de Santa Maria e região participaram do Fórum Integrado de Ensino. Os professores apresentaram as práticas pedagógicas que desenvolvem nas salas de aula para trocarem ideias e informações com os colegas de trabalho e também com os alunos e professores da Universidade Franciscana. O crescimento é bilateral, né? E é como eu disse, como promove a qualificação da formação profissional deles, então isso dissemina qualidade também dentro das escolas para os alunos, né? E não só dentro das escolas, como aqui também, dentro do pós-graduação, porque esse evento partiu do pós-graduação, né? Mas assim, ele promove também crescimento e formação continuada para os alunos do pós-graduação, do mestrado, do doutorado e também para os docentes, né? E ao mesmo tempo, cada um mostrar as suas atividades já lá no chão da escola, né? E com isso também, olhando a prática do outro, né? A gente acaba aprendendo e inovando quando retorna para a sua sala de aula. E claro, sempre se busca também nas oficinas, né? Trazer novidades. E essas novidades muitas vezes estão ligadas às tecnologias, né? Mas não só, né? Então, assim, novas formas de metodologias de ensino. A seguir, o projeto de uma aluna do curso do mestrado profissional em saúde materno-infantil da UFN, que vai ajudar o município da fronteira oeste a qualificar a atenção às mulheres gestantes. Olá, meu nome é Alessandro. Eu sou professor do curso de Ciência da Computação. O curso de Ciência da Computação forma profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho. dentre as ênfases do curso estão robótica, microeletrônica, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de softwares, etc. Meu nome é Anderson Ribeiro Riba, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação. Aqui no curso nós estudamos várias áreas da computação. Além da parte teórica, aqui nós temos um embasamento prático muito forte que nos dá uma ênfase, uma preparação para o mercado lá fora. No curso nós temos diversas áreas. O curso também proporciona ao aluno, além da questão teórica, muita prática. Então nós temos, por exemplo, o laboratório de robótica, nós temos o laboratório também da codificação, linguagem de programação, onde através de cadeiras como linguagem da programação 2, 1 e 2, a gente tem acesso, então, ao conhecimento de como fazer aplicativos. E essa, particularmente, é uma das cadeiras que me chamou mais atenção, porque é onde eu consigo colocar em prática todo aquele conhecimento do início do curso para a tela do computador, onde eu vou conseguir fazer funcionar o aplicativo, fazer funcionar, ou melhor, solucionar o problema que o professor e que futuramente o mercado vai me trazer. Então o curso, além de toda essa questão teórica, prática, ele propicia ao aluno também o desenvolvimento do seu conhecimento através da pesquisa científica. Os negros ainda são minoria nas universidades brasileiras. Para discutir a situação dos alunos negros no ensino superior, professores e estudantes de psicologia da Universidade Franciscana e também da Universidade Federal de Santa Maria, promoveram uma roda de conversa aberta ao público. O evento Colonialidades em Preto e Branco, Experiências Acadêmicas e Profissionais de Negros em Santa Maria, realizado na UFN, foi uma preparação ao 17º Encontro Regional Sul da Associação Brasileira de Psicologia Social, que ocorrerá em novembro, em Porto Alegre. É um racismo desde a hora que a gente dorme até a hora que a gente acorda. Mas nesses espaços institucionais, a gente tem muita questão do olhar, da pessoa branca nos colocar em uma posição de subalternidade, em um lugar de não lugar, na verdade, de que a gente não deveria estar ali. Através de piadas racistas, através de várias questões que vêm se encadeando e vêm fazendo com que o estudante negro questione o seu lugar dentro da academia e acabe ou resistindo ou então evadindo. A carne mais barata do mercado é carne negra. Sofre muita violência. Uma delas é dizer que uma pessoa negra, que é cotista, dizer que ela estudou menos ou que ela não precisa estudar para estar lá, porque ela já tem cotas. E os dados já mostram que as pessoas negras, o rendimento delas é, se não igual ou maior, que as pessoas não cotistas. Então, acho que é essa questão de afirmação mesmo, da necessidade de existir essas políticas públicas, por exemplo. O estudante negro começa a se inserir no ambiente acadêmico, em maior quantidade, a partir da política de cotas, que coloca 20% desses estudantes na universidade. Porém, junto com isso, a gente vai ter uma grande carga de preconceito, dizendo que a população está facilitando, o governo está facilitando o acesso dessa população que não tem condições de estar nesse espaço. Eu acho que a partir do momento que a gente entra na universidade, a questão da permanência, de conseguir se manter dentro dela, também é muito importante que a gente ressalte, mas principalmente que a gente consiga entender o desafio de não se ver dentro da academia, de não se sentir representado e não ter a nossa produção acadêmica reconhecida e legitimada também. O preconceito, que vem da sociedade como um todo, da aceitação sua consigo mesmo e da aceitação da sociedade. Então, são várias forças que se interseccionam e fazem com que o sujeito negro questione o seu lugar. Principalmente que as pessoas negras se coloquem um pouco mais, se juntem nesses espaços e consigam discutir sobre isso e que as pessoas brancas entendam o problema, reconheçam que também fazem parte dessa problemática e que consigam, a partir do lugar que elas ocupem, fazer uma modificação desse sistema. As professoras e professores, por exemplo, mudando um pouco da grade curricular, trazendo mais temáticas negras para que a gente possa estudar, se debruçar sobre elas e também legitimando as nossas pesquisas dentro da academia. Desde o empoderamento estético, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, eu tive cabelo alisado e depois dessa questão da mudança pela estética, que é uma forma de aceitação, e de empoderamento, da gente se apropriar das nossas raízes e mostrar isso para as pessoas, que esse lugar é meu e eu vou ocupá-lo como eu sou. A gente pensou em trazer essa discussão da negritude e essa realidade em Santa Maria, por isso que nós convidamos pessoas envolvidas, pessoas negras e que também, de algum modo, ligadas à psicologia, para tensionar essa realidade e pensar como isso dá para nós, psicologia social. E a gente sabe muito da dificuldade de colocar essas pautas nas discussões, nas discussões acadêmicas. Então, a gente quer também, de alguma forma, dar visibilidade, sensibilizar e a gente está sentindo que a gente vai fazer outros. A ideia é fazer outros para também trazer um pouco esse espaço também como resistência a tudo isso que a gente está vivendo. Um projeto desenvolvido por uma aluna do curso do Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil da UFN vai ajudar o município da fronteira oeste a qualificar a atenção às mulheres gestantes. Denominado como estratégia Mãe Bebê São Borjense, a ideia busca combater a mortalidade infantil. A autora do projeto é a estudante Camila Malgarim Coelho e ela está conosco aqui no Universo Acadêmico acompanhada da coordenadora do curso de Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil da UFN, professora Dirce Bax, orientadora da aluna neste trabalho. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui. Vou pedir licença para vocês também, vou sentar um pouco aqui para a gente conversar sobre este projeto que, na verdade, é, de certa forma, algo que foi desenvolvido pela Camila, por você, Camila, e que você deve ter observado, deve ter feito uma pesquisa e tudo mais, estratégia mãe bebê São Borjense. Olha que legal isso, né, irmã Dirce? Ela leva algo que ela aprendeu aqui em Santa Maria, na Universidade Franciscana, para um município da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Explica para a gente como é que foi o desafio de buscar esta estratégia, né, de saúde e levar para as gestantes lá em São Borja, Camila. Sim, boa tarde. E isso surgiu devido a uma necessidade do município aos altos índices de óbitos neonatais. O município me convidou a realizar esse trabalho, implantar essa estratégia no município. E, para mim, um grande desafio poder trabalhar junto ao município com a orientação da minha orientadora, irmã Dirce, e está sendo um grande privilégio. Sim, poder implantar tudo isso. Poder implantar. Como é que foi orientar ela nesse trabalho? A gente teria que começar no princípio, né, Camila? Porque ela entrou com uma proposta no mestrado. Ela queria, sim, trabalhar essa questão mais da auditoria focada na questão do parto normal e parto cesário. Quando ali, em meados, ainda final de março, abril, né, ela recebeu o convite da prefeitura. E nos abrimos. É claro que está sendo um desafio para mim também como orientadora, porque, de fato, nós estamos implantando uma estratégia que é algo muito grandioso, eu diria assim, não tão simples, porque a gente não tem os caminhos prontos ainda. É um caminho que nós estamos trilhando com a prefeitura, com toda a atenção básica de São Borja, com todo o pessoal do hospital. Na realidade, uma grande rede que está se agregando e potencializando, então, com essa questão do projeto da Camila. É um caminho inovador, eu diria para todos nós. A gente está caminhando e encontrando os caminhos. Sim. E é um desafio, de certa forma, porque fala sobre um assunto bastante, eu diria assim, de muita importância, não só em termos de saúde, mas também nessa questão social, que é a questão do pré-natal. A mulher que faz o pré-natal de forma adequada, ela garante saúde não só para ela, mas também para o bebê. Então, a partir disso, essa proposta da Camila vai ajudar não só na questão dos índices de mortalidade infantil, mas também numa questão que envolve a questão da saúde da mulher, também nisso tudo. Mas como foi desenvolver isso, Camila? Como é que você descobriu, com quem que você conversou em São Borja para chegar a algumas estatísticas e observar que havia a necessidade de apresentar um projeto, enfim, de aceitar um projeto da prefeitura local? Surgiu da necessidade da minha enfermeira do setor de atenção básica, ela me falou da necessidade que o município teria de implantar uma nova estratégia, uma inovação, aí nós conversamos e aí surgiu essa ideia. Aí a gente está trabalhando o foco, é o pré-natal, o parto e o puerpério. Essas são os três pilares do nosso trabalho. Sim. E nesse trabalho todo, o que você pode observar já? Algumas estratégias que dão certo, outras que não dão tão certo assim, o que você observa? A gente está reorganizando todo o setor, treinando equipes, capacitando agentes comunitários, capacitando enfermeiras, a gente está fazendo visita em todas as unidades básicas, a primeira coisa é organizar os fluxos, os fluxos de atendimento, o fluxo da gestante, dos exames, dos exames laboratoriais, exames de imagem, é primeiro uma reorganização de todo o sistema, primeiramente, é esse o foco. Essa é a situação. E aí, o papel da orientadora, como é que fica o papel da orientadora nesse caso? Porque muitas vezes a orientadora, ela consegue conversar, irmã Dirce, com a aluna e tudo mais, muitas vezes não consegue estar presente no local lá, até por uma questão, uma distância geográfica que envolve a cidade de São Borja. Qual é o papel da orientadora nesse caso? O papel de mediador, ou de mediadora. E pela característica do nosso mestrado profissional, por excelência, eu acho que qualquer orientador do programa, ele deve estar muito aberto a essas demandas que vêm da comunidade. A nossa principal finalidade, como mestrado profissional, é atender as expectativas e as demandas que vêm do serviço, ou que vêm, digamos assim, da sociedade. e para mim foi uma satisfação muito grata quando nós, na semana passada, eu pude ir até o município, quando foi lançado, então, esse programa, programa, eu digo programa, mas na realidade vai ser uma estratégia, quando foi lançada a estratégia, e eu me deparar, assim, com todas as autoridades presentes, desde o prefeito, vice-prefeito, todos os vereadores, pessoal do hospital, tem um hospital só, médicos, pediatras, obstetras, enfim, atenção básica, então, ver essa rede integrada e articulada, pensando numa grande meta, num grande objetivo comum, que é a questão da maternidade, da saúde materna infantil, digamos, para atender também as metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. Nós tínhamos essas metas até 2015, já estamos agora em 2018, e nem todas foram atingidas. Posso te dar um exemplo? A questão da cesariana, nós deveríamos ter atingido até os 15%, quantos são, Camila? 85% 85% das gestantes, isso em São Borges, é um altíssimo, na verdade, está invertido isso, invertido, então, essa também é uma grande preocupação do prefeito, isso foi dito lá na mesa de abertura, e, de fato, o que eu achei muito sensível da parte deles, esse olhar para a criança e olhando para uma criança saudável, ou melhor, para uma mãe que tem uma gestão saudável, desenvolve já esse processo saudável, uma criança saudável, você tem uma possibilidade muito maior de ter um país mais saudável. era nesse assunto que eu iria tocar com vocês, bom, Camila, e também, irmã Dirice, porque a partir do momento que isso é bem acolhido, no município como São Borges, município lá da fronteira oeste, daqui a pouco outros municípios do Rio Grande do Sul podem se interessar por essa ideia, e daqui a pouco do Rio Grande do Sul outros estados, levar o Brasil. Você está preparada para daqui a pouco viajar Brasil afora para apresentar um projeto assim, Camila? Estou preparada, né, irmã? Com certeza. Estou preparada, sim. É um projeto em que a gestão do município está muito preocupada em atender, em proporcionar a essas gestantes toda uma qualidade, um parto humanizado, e esse programa também dá um incentivo para a gestante, porque toda gestante que realizar um pré-natal completo, todos os exames, consultas, oito consultas e pré-natais, ela vai ganhar no final do pré-natal uma bolsa com todos os kits para o bebê, essa bolsa está sendo desenvolvida através de... A gente vai pedir incentivos, né, de alguns patrocinadores para poder elaborar essa bolsa. Então, tudo isso vai gerando incentivo para a gestante de aderir o pré-natal, correto? Então, aquela que for nas oito consultas regulares ao longo dos oito meses vai acabar tendo esse benefício também por parte da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde de forma gratuita, né? Isso. Ou seja, é um incentivo a mais. Já é um incentivo. É um incentivo a mais. Já que vocês tocaram nesse assunto da questão do pré-natal e tudo, eu gostaria que vocês falassem sobre esse importante momento, né? Daqui a pouco nós temos muitas gestantes acompanhando o universo acadêmico nessa edição de fim de semana e vendo exatamente essa questão. O quanto é importante o pré-natal na vida da mulher que é gestante? É tudo, né? É tudo. É uma fase única da mulher, né? Então, é um momento que ela é muito especial, que ela tem muitas expectativas com relação ao parto, o parto humanizado que hoje em dia é muito preconizado. Eu diria assim, em todos os sentidos, se você quer que uma mãe faça o parto normal, ela precisa se preparar pra isso, porque não é na hora do parto que ela vai definir se é parto normal ou se é cesárea. Então, é um processo que ela precisa construir pessoalmente, enfim, na família e se dispor pra isso, né? Sim. A outra questão, a amamentação. Uma mãe que, de fato, quer amamentar, ela requer esse período de preparação pessoal, acompanhando vivências de outras mães, participando de grupos, ela se conscientizando e se empoderando desse processo. Por isso que o grupo de gestante é muito importante nessa fase do pré-natal, pra ela conhecer todas as fases, a amamentação, a importância do parto normal. Então, a gente vai também elaborar todo um protocolo dos assuntos pra serem abordados no grupo de pré-natal. A questão da dor, por exemplo, hoje você pergunta a uma mãe, eu sei porque nós temos o grupo de gestantes aqui, e você pergunta, mas, tá, e do parto normal? A primeira coisa que vem é a questão da dor. É óbvio, é um momento, é um processo que, né? Mas a mãe, neste momento, ela pode sim, ela deve pensar em si, mas pensar no seu filho. Sim. Provavelmente, esse bebê que for nascer de parto normal, ele já vai superar o primeiro obstáculo, ele provavelmente vai ser alguém muito mais empreendedor, né? Escolhe a sua hora de nascer, quando ele estiver, de fato, em condições, você já começa a desenvolver melhor a autonomia dessa criança. Tem aquela questão da psicologia que coloca a questão do parto normal como a primeira grande vitória da criança, né? Claro, claro. Tem isso, né? Tem, e agora eu mesmo eu quero comprovar uma teoria que a criança que nasce de parto normal, ela vai ser muito mais empreendedora. Nós estamos nesse processo. Pra mostrar pra mãe que é algo que ela deve pensar em si, mas também já ir pensando no seu filho, mas exige preparação, exige sensibilização, porque num momento ainda histórico nós estamos vivendo a cultura da cesariana. Sim. Instituída, digamos assim. Todas as teorias que você tem levantado lá, Camila, com o pessoal em São Borja, elas efetivamente vão passar a vigorar, Vão entrar, vão pegar essa parte prática mesmo a partir do ano que vem ou já nesse segundo semestre? Já agora. Já agora? Já estamos trabalhando em cima disso agora. Sim. Foi lançado semana passada, né, a estratégia. Nós até temos imagens, né, desse lançamento lá em São Borja, a gente vai dar uma olhadinha nas imagens ali, ó, a Camila com a irmã Dirce Bax, né, nesse movimento lá, né, programa Mãe Bebê São Borjense, esse é o momento lá da apresentação também, ó, são as imagens que a gente tem, né. Ali aparecem as bolsas. Sim, lá o fundo, né. Isso, a cor de rosinha, azulzinha, dependendo, né, se é. Do sexo, é, pra menino, pra menina. Sim. E foi tão interessante, isso também eu fiquei muito surpresa, que uma, uma, vereadora, quem foi, mas elas vão conseguir trazer uma emenda parlamentar já pra essa finalidade. O pessoal tá se inserindo, efetivamente, se comprometendo com a proposta, eu acho que esse é o maior ganho. Esse é o maior ganho mesmo. Bom, tomara que dê cada vez mais certo lá. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Universo Acadêmico. Camila, muito obrigado. Camila Malgarim Coelho, que é aluna do mestrado profissional em saúde materno e infantil aqui da UFN, mas que está colocando um projeto, né, a Irmã Dias tem uma expressão melhor, uma estratégia, né, de saúde, digamos assim. Que não digamos assim que tem início e fim. O programa geralmente tem um início e um fim. E a estratégia, ela vai se qualificando, se ampliando, e vou dizer mais, para o município está muito claro que eles serão uma referência nacional. Olha que importante isso. E que bom isso. Fico muito feliz assim. E que bom que surgiu de uma aluna aqui da Universidade Franciscana. Irmã Dias, também agradeço a sua presença. A Irmã Dias que é coordenadora do mestrado profissional em saúde materno e infantil, aqui da Universidade Franciscana. Muito obrigado, bom trabalho para vocês, Liu. Obrigada. Obrigada. Um grande abraço. Olha só, essa edição do Universo Acadêmico de Fim de Semana vai ficando por aqui. Nós voltamos com uma programação inédita na próxima segunda-feira, a partir das seis da noite. Você pode acompanhar a programação da UFN TV também no YouTube, né, youtube.com.br UFN TV, e também nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um bom fim de semana a todos, um grande abraço também, e até a próxima segunda. Um bom fim de semana.